Questão do Concurso de Tecnológico em Sistemas para a Internet, 2014, IFSUL, questão 17. Aqui uma questão que trata de Linux também. Esse concurso tiveram algumas questões aí, bem diretas de Linux. Então diz assim o enunciado, o comando ser utilizado no Linux para especificar permissões de acesso ao arquivo. Permissões de acesso ao arquivo é o utilitário chmode. O arquivo se chama-se concurso. E aí, o que é esse efeito aqui? Então, leitura e escrita para o dono, leitura e execução para o grupo, e leitura para outros usuários. Lembrando, no Linux e no Unix em geral, existem três grupos básicos. Um que é o dono, owner, em relação a permissões de pastas e arquivos. O outro é o grupo. Como é que é a combinação aqui? A combinação é basicamente assim. Eu tenho R, W, X, basicamente, certo? Existem outros bits de permissões especiais, mas basicamente isso aqui. Como é que funcionam esses números? Isso aqui é em octal, certo? Então, funciona assim, esse cara aqui é o 4, esse aqui é o 2, e esse aqui é o 1. Isso vale para todos os outros, certo? Então, imagina, eu quero colocar todas as permissões. Leitura, escrita e execução. Eu vou somar esses três valores aqui, que vai dar 7. Eu só quero leitura. Esse cara vai ser 4, e os outros dois vão ser... Vão estar zerados, não contam, 4. Quero só execução, 1. Quero leitura e execução, 5. Isso vale para os outros aqui, né? Então, na verdade, eu vou ter conjuntos, por exemplo, de combinações 7, 4, 4. 4, 1, 5. Depende do que você quer fazer. E esse que está perguntando aqui. Então, leitura e escrita para o dono, quer dizer que esse cara aqui e esse aqui vão estar setados. Então, eu tenho que somar 4 mais 2, 6. Leitura e execução para o grupo. Leitura e execução. É 4 mais 1, 5 aqui. Leitura para os outros usuários. Só o primeiro, que é 4. Então, a combinação de numeral aqui, né? 6, 5, 4. Existem outras formas de usar. Aqui, ó. Aqui. Tem uma outra forma de usar. Só que o comando, percebam, é change owner. Não é chmod. Então, isso aqui está errado. Então, tem que ter atenção, né? Isso aqui é uma questão fácil, mas dependendo como se for fazer a abordagem aqui, passa o olho rápido. O change owner é para trocar o dono. Como é que é a sintaxe isso aqui? O change owner, você vai botar, por exemplo, aluno, grupo prova. E aí, você vai botar o nome do arquivo ali, concurso. É assim que é a sintaxe. Ou usar o ID do usuário. Tem funções diferentes, né? Uma coisa é dono do arquivo. Outra coisa é as permissões do arquivo. Então, esse cara aqui está errado. De acordo aqui com a conversão, a opção correta seria B. As outras aqui não fazem sentido. Para essa questão, né? Para esse enunciado. Então, resposta do gabarito B. Então, deixa eu te fazer. Obrigado.